Bom dia, meus camaradas monitores, grandes meninos, bom dia, caríssimos, que chegaram até aqui, até o último encontro. E antes de qualquer coisa, não só agradecer a persistência de vocês todos, de me aguentarem tagarelando aqui durante mais de três horas. Agradecer sempre aqui aos monitores, todos eles, tanto os dois que estão aqui agora, quanto os outros que participaram dos outros encontros. Assim, a paciência e a qualidade da monitoria. Agradecer a confiança de todos que se inscreveram, e todos que chegaram até aqui, esse último encontro. Hoje, a ideia é arrematar com algumas... Eu mandei, eu sugeri duas obras... do Alessandro Portelli. Mas o Alessandro Portelli publicou muita coisa aqui, além dessas duas obras, dessas duas coletâneas que eu indiquei para vocês. Ensaios de História Oral, de 2010, e História Oral, Arte da Escuta, 2016. Coletâneas de Textos, que ele publicou por aí afora. E tem no Uzi, a 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 Uzi. Você tem um texto desse sobre o massacre de Tibitela. Você tem em vários números da revista Projeto História, da PUC-SP. Vocês têm vários textos dele, inclusive uma entrevista que eu mandei para vocês, de brinde. Entrevista dele, feita com ele, né? Pelo pessoal da PUC-SP, da FNL e companhia. E aí, meus queridos monitores, catem para mim, por gentileza, esses links. O da Projeto História. É Projeto História... Projeto História, PUC-SP, busquem esse link para mim, por gentileza. E eu, entre os números 10 e 17, eu acho que todos... Ah, eu não tenho muita certeza. Mas eu acho que todos os números da Projeto História estão disponíveis. Eu tenho trabalhado com os números 10, 15, 17, 14. E são... E tem números muito recentes também. Professor, está travando um pouquinho? Eu já andei pescando por aí. Então, quando me acharem... Mas eu não entendo, o senhor quer que a gente pesquise o quê, exatamente? Peraí, peraí. Cadê? Peraí. Deixa eu tirar... Porque a internet aqui não é a minha. Aí, talvez, eu esteja com coisa demais. Pronto. Vamos ver se melhora. Eu quero que você pesquise. Pesquise no Google, porque eu nunca guardo esses links. O link da Revista Projeto História, da PUC-SP. É PUC-SP. Aí, eu não sei se é o projeto-história.puc-sp.br, mas que é assim. Mas, de qualquer forma, busquem para mim, por gentileza. E aí, vocês conseguem entender? Mas é uma edição específica, da revista? O senhor quer? Porque eu vi no site, né? O site do Projeto História, da PUC, e tem várias, né? É esse que o senhor... O senhor quer que a gente mande? Isso. É isso, mas... Não, eu só quero o site. A transmissão melhorou? Está ainda com algumas pequenas falhas. Está travando um pouquinho ainda. Não, não, não. Não, não. Olha o microfone, não é? Está tentando... Então, observem. Essa revista, seria interessante... Vocês... Dariam uma sacada. Eu tenho usado, como eu dizia, os números 10, 17, 14, 15... Mas tem números mais recentes, com bons dossiês de história oral também. E de memória. Que a revista Projeto História passou um tempo fazendo dossiês sobre estes temas. Um outro link... Conseguiu achar, Letícia? Para não confundir sua cabeça? Ah, sim, professor. Só estou esperando aqui que eu vou enviar. Ok. Um outro que eu gostaria que vocês, os monitores, achassem e também botassem no chat... O da revista História Oral. Como eles... Revista História Oral, da BHO, da Associação Brasileira de História Oral. Então, você entra na Associação Brasileira de História Oral, lá tem o link... Para... Bote o da BHO, porque aí... Quem quiser... Aproveita e se associa. Tá? E lá tem vários... Nós temos vários anais de encontros. Já foram 20, eu não tenho... Se precisar, foram 22. Se eu não passar para as coisas, eu vou enviar um segundo. Mas, enfim... Então, lá vocês vão encontrar vários encontros, com a NAIS, com os simpósios, com os textos, com as comunicações apresentadas no simpósio, com os textos das conferências. E é um... Evidentemente, a revista de História Oral. E vocês vão encontrar também... Tá todo lá. Esse eu sei que tá todo lá, desde o primeiro número. Até o atual. Acho que é 24, 25, alguma coisa assim. 23. Não tenho muita segurança qual é o mais recente. E muitos deles têm também dossiês específicos de memória, de história oral. Tempo presente. Que são coisas correlatas. Memória, óbvio. Mas tempo presente é uma coisa que também é parte da teoria e da metodologia que a gente vai precisar ter um certo ganho, um certo conhecimento. Uma certa leitura, né? A tarefa de construção também. Então... E é óbvio que tem outras revistas. A revista Tempo da UF, né? A revista Tempo, ela também tem vários dossiês. Inclusive, tem um texto... Se não me engano, no número 16, tem um texto do Giovanni Levi, que é um primor sobre tempo. É uma discussão que a gente também tem que se apropriar, que é a discussão de tempo. Então, repare-se. Tempo, tempo histórico... Que, aliás, o professor Barros tem um livro específico, né? Que ele discute o tempo, o tempo histórico, o tempo da história. Como eu não estou... Em casa, eu não tenho como mostrar vocês o livro, mas é fácil de achar. O Johnny Post chama 12 lições sobre a história, e uma dessas 12 lições é tempo. Ele vai discutir o tempo na história. Então, são temas que a gente precisa ter um certo... Se não domínio, que a gente não se especializaria em tempo, né? Mas, para que a gente consiga desenvolver boas entrevistas... São temas que a gente precisa ter... Algum conhecimento para poder conduzir melhor as nossas entrevistas, E, sobretudo, para tirar melhor proveito delas. Tem também a revista Temporalidades, que é muito interessante. Muito interessante. E, assim, a gente passaria o dia inteiro só falando, né? De ociência... Bastante. Bom... É... Ensaios de História Oral. Deixa eu subir aqui. Eu peguei... De ensaios sobre História Oral, eu peguei... Um capítulo que chama de... Que ele intitulou como uma entrevista. Vou chegar aqui, que eu mandei... Eu mandei para vocês. Entrevistada... Enquanto eu procuro lembrar que 10h20... E se eu me esquecer, por favor, Letícia, me chame a atenção. 10h20... Tá bom, professora. Professor Jorge? A sua câmera está desligada, e o microfone também. Tá bom. Gente, vamos só esperar um pouquinho, porque eu acho que aconteceu alguma estabilidade aqui com a internet do professor. O que eu quero... Apresentar para vocês. Na página... Logo, logo na... Gente, por quê? Entendi o que você fez, gente. O que você fez, gente? Temer... Pode... Na quatro... Agora, por onde? Agora... 19... Então... Aliás, eu queria começar Onde é que está? Pela citação que ele faz No Na orelha Na orelha do História Oral Bártico Da Escuta Ele diz o seguinte A entrevista Já aparece na orelha A entrevista é primordialmente Uma situação de aprendizado Para o entrevistador Depois ele vai explicar Porque aí a gente vai chegar lá É difícil para mim Isso foi ele, né? Localizar com precisão As maneiras pelas quais Fazer história oral E coletar canções folclóricas Me modificou Tenho feito isso por 35 anos E acho Que posso dizer Que a maior parte De que A melhor parte De quem sou E do que sou É um resultado Desse trabalho Talvez A coisa mais importante Que eu aprendi Seja a arte da escuta E o respeito Às motivações E prioridades Das outras pessoas Espero ter conseguido Aplicar essa lição Pelo menos Em alguma medida Não apenas No trabalho Da história oral Mas também Em minha própria Vida Eu Quando eu estava Lembra-se O material Que a gente Trabalhava Esse texto Esse tema Professor Eu Então A sua chamada Ela está travando Bastante E a gente Tentar Em começar A gente tentar O seguinte Porque está travando Bastante O senhor Pode Desligar A sua câmera Porque eu sei Que quando a gente Está com a câmera Ligada e o microfone Isso puxa muito a internet A gente pode tentar Então com a sua câmera Desligada Porque a sua fala Está travando bastante E a gente verifica Se assim Fica melhor Ok Fica melhor Desligada Vamos ver se melhora Então eu pensei Em começar Depois vocês reportam Isso melhorou Tá bom Ok Então eu pensei Em começar Com essa situação Porque Ela é tão E o pessoal Que organizou Esse livro Colocou logo Na orelha Quer dizer Quando você Para quem não conhece O livro Ou o autor Alessandro Cortelli Ao vê-lo Numa livraria Ou num Em algum outro Local de exposição No encontro De história Ou de história Oral Ou coisas assim A primeira coisa Que vai Com a qual vai se deparar É a orelha E essa declaração Dele Quer dizer A História Os 35 anos De atividade De utilização De 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 Movimento Que ele faz Na A partir Das entrevistas A partir Dos diálogos Com os Seus interlocutores Ele não só Coleta material Para seu Trabalho Para sua Para construir As suas fontes Históricas Como também Ele Ele Reconhece Que Uma Parte da sua vida Sofreu Influências Destes Advindas Dessa Dessa Relação Com Os Entrevistados Então eu acho De grande valia Essa Essa Foi assim O cara Quem fez Quem fez Quem teve a ideia De colocar Esse trecho Na orelha Do livro Foi muito Feliz Porque Principalmente Para quem está Começando a lidar Com a história oral Vai 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 Ter ideia Do impacto Que é Lidar Com a história oral Com a entrevista Sobretudo Com o entrevistado Que Em princípio É a nossa Grande dificuldade Muitas vezes Eu até comentei Isso no último encontro Nós vamos Para o entrevistado Para fazer a entrevista Esperando que Eles nos municiem De informações De informações Que a gente Não Que a gente Não tem E informações Aspas Fidedignas Fidedignas Né De modo Que De modo Que É A gente Não se conforma Com menos Tá E E a gente Passa A exigir Do entrevistado Coisas Que eles Não têm Para nos dar Né Como por exemplo É Datações Eles Não Eles não Têm o domínio Da datação Né Nós É que temos Que ter esse domínio Uma outra Coisa É que Nós Nós temos Que Nos apresentar Para O Entrevistado É Como quem Se interessa Por aquilo Que eles Tenham A nos oferecer E Nos textos Que a gente Viu É O O Portário Demonstra Muito Isso Gente Meu Word Não está Deixando Eu achar Os trechos Que eu marquei Peraí Me permitam Abrir Aqui Eu simplesmente Não estou conseguindo Vou ter que fechar O Word Voltar É o Beijo Isso Parece que agora Ele deixou Vai deixar Vai deixar Dureza Tá Tá Sábado, 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 Sábado. Sábado, 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 Sábado. Sábado, Sábado, Sábado. Sábado, 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 Sábado. Sábado, 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 Sábado. Sábado, 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 Sábado Então, o que significa isso? Significa que a gente vai acontecer duas coisas, que a gente vai se decepcionar, que, enfim, a gente vai esperando determinadas informações e determinadas, até mesmo, performances do entrevistado. Depois, a gente vai, digamos assim, desqualificar o entrevistado, ele não tem nada a nos oferecer, ele não tem nada. Quando, na verdade, o problema fomos nós. O problema foi a maneira como a gente se apresentou, vamos dizer assim, para a realização da entrevista. Então, era o que a gente esperava. E eu contei a vocês, no último encontro, que eu fui entrevistar, uma das entrevistas mais mostrantes para mim, na... no mestrado, na observação. Eu preciso relatar um pouquinho isso. Eu nunca havia ouvido falar em história oral, tá? Eu venho de uma graduação, que, como eu já contei a vocês, meus professores eram todos marxistas ortodoxos ou positivistas. E história oral, memória, entrevista, como dizia meu orientador, com arquivos vivos, nem pensar. Nem pensar, nunca ouvi falar. Quando eu cheguei para me inscrever na seleção do mestrado, o meu orientador, que é que gostava de ser chamado de Bira Gordo, sem o menor problema, de... em memória, né, o Bira Tânio Castro de Araújo, ele vira para... enquanto eu apresentava a ele a documentação e tal, o projeto, ele dizia, opa, vamos ter história oral e uma tese em braile. Eu achei engraçado, né, a piada, que ele realmente era muito... e não tem muita atenção, mas ri junto com ele e tal. E aí, na banca de seleção, na banca, o professor João José Reis me pergunta... me pergunta, não, me sugere a leitura, já que eu... Primeiro foi Lígia Bellini. Lígia Bellini me sugeriu a leitura de Ecléia Bossi, história e sociedade... memória e sociedade, lembrança de velho. E, de quebra, João Reis me... sugere a leitura de... Decifra-me ou Devoro-te, Meninos de Rua de Salvador, de Ara Dulce. E Ara Dulce. E é claro que minha cabeça deu uma belíssima desparafusada, né? Belíssima desparafusada, porque eu li os dois textos e é a partir dali que eu começo a tomar contato com essa coisa da fonte que não é a fonte arquivística, arquivada, oficial, clássica. mas, na minha cabeça, o que apareceu imediatamente foi o seguinte. É o problema do acesso. Eu não teria acesso aos documentos tradicionais, aos arquivos tradicionais. acesso mesmo de leitura, né? Enfim. E os professores, para não... para não me causarem algum desânimo, né? Sugeriram esta saída, vamos dizer assim. Então, para mim, naquele momento, história oral, memória, entrevista soou como uma... um atalho, né? Como uma saída honrosa para o meu não acesso ou a dificuldade de acesso à documentação tradicional. Que, inclusive, era uma das críticas que se fazia ao programa de pós-graduação da UFBA à época. Eu estou falando de 28 anos. 25, 96, 27 anos. Na idade que alguns de vocês, inclusive, têm. Então, ou até menos. Então, a UFBA era tida como escravista, só passava quem chegasse lá com um projeto de escravidão, ligado à escravidão, e do século XIX, para trás. Eu entrei com um projeto que não era de escravidão e do século XX e ainda com esse ingrediente da história oral e da memória. Então, como eu disse a vocês, eu pensava, dado o meu desconhecimento do tema, da metodologia, da existência dessa... que aquilo seria um atalho. E aí, no primeiro encontro com o meu orientador, qual é o livro que ele me joga nos peitos? Ele ainda tira onda, como a gente costuma brincar, né? The Voice of the Past, né? De Poulton. Ele ainda brinca comigo. Já existe uma edição em português, mas eu estou dizendo, eu estou sugerindo esse texto, mas eu sou mentida besta, não. É porque quando eu tomei contato com esse livro, ele só tinha inglês. E, de fato, tinha uma edição de 92, foi aquela que eu sujei, conversei com vocês no último encontro. Então, reparem que o meu contato e lógico que quando eu vou para a entrevista com esse presidente, com esse ex-presidente, então presidente da Associação Baiana de Sérgio, eu vou sair da entrevista destruído, destruído, né? Por quê? Porque eu acreditava que eu tiraria dele o que eu queria e o que eu não queria também. Né? Então, reparem que o texto, o portel, ele abre assim, se perguntar com paciência e controlar a curiosidade, talvez você consiga que te falem por que você não vai para se te falem aquilo que afirmam saber, mesmo que deva averiguar sua acurada mesmo que ele deva averiguar sua acurada por conta própria. Ai, meu Deus, é hoje. Peraí, pessoal. Fala completa. É, não, fique calado. Tchau. Fala com o demagrado. Fala embaixo, porque você não está em sua casa. Fala de falar, desligado. vamos voltar aqui. Então, deixa eu ver se ele vai deixar eu ler aqui agora. Talvez você consiga e fale aquilo que afirmam saber, mesmo que mesmo está duplicando. Meu Deus do céu. Acredito. Ele está duplicando. Ai, meu Deus. é hoje, viu? Ele agora resolveu. Não, abrigo. Professor, o senhor precisa de ajuda? Não, é meu equipamento aqui. Eu vou ter que sair. Eu vou ter que simplesmente sair. Parem a gravação aí, por gentileza, meninos. Eu vou ter que sair um pouco aqui, que vai dar, que deu uma altura aqui. vocês conseguem parar a gravação? Pausar, na verdade? Pausar, eu acho que não, professor. Só que se a gente terminar agora a gravação, vai começar depois de onde o senhor voltar, entendeu? É tudo que passou. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo sair desse... Acho que é melhor continuar a gravação e aí o senhor volta. Não tem problema. Ah, é? Então tá. Não cai mesmo não, é? Tá. Ok. Deixa eu dar uma saídinha aqui. Tá bom. Modo de fala é... Modo de fala é falar. Medio RRVU. Ensaios de história oral entrevista. Ensaios de história oral entrevista. Diálogo evite perder alterações neste arquivo. Modo de futuro salva... Não salvador. Salvar. Botão alt mais N. Usa o memória em Medio R. Botão viagem. Barra. Nova guia C. R. Barra de ferramentas. E todos vocês... Barra de ferramentas terustinarias. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto